Olá, boa noite. No ar a última edição desta quinta-feira do repórter NBR. O INSS anunciou o lançamento de um novo modelo de atendimento digital. A partir da segunda quinzena de junho, será possível solicitar benefícios com uma aposentadoria sem sair de casa pela internet. Já imaginou poder solicitar um benefício do INSS como licença maternidade ou até mesmo aposentadoria pela internet? Eu podendo resolver tudo pela internet, com certeza seria bem melhor. Vai facilitar bastante, né? Não ter que vir e ficar enfrentando fila, né? Eu perdi da perna, eu não posso ficar muito tempo em pé. Eu facilitaria bem mais. O novo modelo de atendimento digital vai ser lançado na segunda quinzena de junho. Hoje, a cada mês, o Instituto recebe cerca de um milhão de requerimentos. A expectativa é que 370 mil destes pedidos sejam solicitados e analisados de maneira totalmente digital. O que significa menos tempo de espera para o cidadão e menor custo operacional. O que interessa diretamente para o cidadão? Diminuição do tempo de espera. Primeiro, para acessar o serviço. Segundo, para que o serviço, o processo que ele dá a entrada no INSS seja despachado e resolvido. Esses são os dois grandes benefícios. Um outro terceiro, adjacente, não menos importante, é a economia no que diz respeito ao gasto eficiente, ao uso de papel, a economia em relação ao horário público na construção e, no caso, na desnecessidade de construção de arquivos para a guarda de documentação. Pelo novo site, com apenas um clique, o cidadão vai poder solicitar qualquer tipo de benefício previdenciário, além de poder consultar extrato, histórico de crédito de benefício e agendar perícia médica. Só vai ser preciso ir à agência na hora de levar os documentos para a digitalização ou realizar perícia médica em casos específicos. Todos os benefícios que ora hoje dependem de uma análise pessoal, personalíssima, como aqueles por incapacidade que dependem de uma perícia médica, ainda não são passíveis por completo de fazer parte de um programa como esse. Em alguns casos, nem vai ser preciso ir à agência para entregar os documentos. Os trabalhadores que forem filiados a entidades representativas como sindicatos vão poder fazer tudo pela internet. Eles representam os trabalhadores por terem advogados, que a lei brasileira permite que os advogados, por terem fé pública, façam o reconhecimento da autenticidade dos documentos. Então, esses requerimentos podem ser feitos até a colocação dos documentos, é feita de forma eletrônica, sem o cidadão precisar ir na agência do INSS. Foi publicada hoje a regulamentação da lei da renegociação das dívidas dos estados e do Distrito Federal com a União. A ideia é ajudar os estados a pagar suas dívidas e equilibrar as contas públicas. Na prática, os estados e o Distrito Federal já estavam se beneficiando desde o ano passado da renegociação da dívida com a União. As parcelas ficaram suspensas durante todo o segundo semestre de 2016. Mas, agora, o Ministério da Fazenda regulamentou o Plano de Auxílio e Reequilíbrio Fiscal e incluiu novas normas. Nos próximos dois anos, os estados e o Distrito Federal só poderão aumentar os gastos em relação às despesas do ano passado a partir da inflação oficial do país. Para isso, a cada quatro meses terão de prestar contas ao governo. E, uma vez por ano, os contratos firmados com o Ministério da Fazenda vão ser revisados. Caso gastem mais do que arrecadam, os benefícios vão ser revertidos e voltarão a pagar os valores anteriores com juros. O acordo vem no momento em que estados e Distrito Federal passam por dificuldades financeiras por conta da queda na arrecadação. Desde janeiro, estão pagando só uma parte de cada parcela mensal. O valor de 100% das prestações só volta a ser cobrado em julho de 2018. Além de parcelas menores, o volume total das dívidas também foi alongado em 20 anos a partir de 2027, quando se encerraria o prazo original do acordo feito com o governo no fim da década de 90. Em contrapartida, os estados e o Distrito Federal não podem aumentar gastos com a administração e os servidores públicos e devem paralisar a concessão de novas vantagens econômicas, como impostos reduzidos e investimentos feitos pela iniciativa privada. Outras medidas foram negociadas com o governo federal e que fazem parte de um esforço de ajuste fiscal maior. É claro que na própria lei complementar e na sua recomendação se estabelecem regras que impõem aos estados um esforço maior de contenção de despesas. Isso ajuda no médio prazo a termos um equilíbrio fiscal. A Petrobras anunciou nesta tarde uma redução do preço médio nas refinarias de 5,4% para a gasolina e 3,5% para o diesel. Segundo a empresa, a decisão foi guiada pelo aumento significativo nas importações no último mês, o que obrigou ajustes de competitividade da Petrobras no mercado interno. Ainda de acordo com a nota da Petrobras, como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, As revisões feitas nos preços podem ou não se refletir nos valores pagos pelo consumidor. Isso depende de repasses feitos por outros integrantes da cadeia de combustíveis, especialmente distribuidoras e postos revendedores. E ainda sobre a Petrobras, a empresa anunciou hoje que vai exercer o direito de preferência em três das oito áreas de exploração do pré-sal que vão ser leiloadas pelo governo em 2017. Os leilões da segunda e terceira rodada de licitações do pré-sal vão ser realizados em regime de partilha de produção em outubro deste ano. A Petrobras anunciou uma participação de 30% em cada uma das rodadas dos leilões. Caso fique apenas com as participações mínimas indicadas em cada bloco, a estatal terá de pagar um bônus de assinatura de 810 milhões de reais. Segundo o presidente da Petrobras, existe grande interesse internacional na realização dos leilões de partilha do pré-sal. Eu recentemente estive em dois eventos internacionais, na Cira Week e na OPC, e quero dizer a vocês que a manifestação de interesse nas áreas brasileiras foi muito grande. Então eu acho sim que nós vamos ter uma boa competição, serão leilões bastante competitivos, pela avaliação que trago desta manifestação de interesse que nós tivemos nesses dois eventos. Desde novembro do ano passado, com as novas regras de exploração do petróleo, a Petrobras pode escolher se quer ou não operar uma área. A empresa deixa de ser obrigada a participar dos leilões, mas continua a ter a preferência para a exploração dos vários campos de petróleo da área do pré-sal. No regime de partilha, que nós ouvimos aí na reportagem, ganha o leilão quem oferecer o maior percentual de óleo ao governo. Nós ficamos por aqui e podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Thank you.